Marcos de linguagem, de cerca de 50 palavras, duas ou mais palavras juntas, e um verbo ali, tá? Então, cachorro corre, neném dormiu, nomeia coisas em um livro, quando você aponta e pergunta o que é isso. Então, já tem aí uma comunicação receptiva e expressiva, tá? Tá? Melhor, mais refinada, diz palavras como eu, nós, tá? Segue aqui e fique sabendo tudo sobre a avaliação diagnóstica do teto.